Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo, e continuando aqui na Era da Guerra, capítulo 2, vamos estar fazendo mais uma ferramenta do passe de batalha, qual será essa ferramenta? Vamos ver aqui, passe de batalha, será elegante, picareta de caça-relíquios, elegante, equilibrada, picareta para minerar, interessante, picareta bem bonita, vou fazer aqui na bancada de fiaria, e vamos ver o que vai gastar para fazer ela, basicamente, que está ela, vai gastar madeira moldada, barra de aço excessiva e base alquímica, então vamos fazer aqui, vou fazer também aqui outras picaretas, que podem ser feitas, vou colocar aqui, vou fazer de aço endurecido, para ver a diferença de farm entre elas, e tal das estrelas, e do aquironte, se eu achar o aquironte aqui, um aquironte que não aprendi ainda, deixa eu ver aqui, já que ela gasta o mesmo recurso que vai fazer a do aquironte, para fazer as picareta, vamos ver se vai ser igual a do aquironte, está o mesmo recurso, as estrelas do aquironte, então, vamos farmar com aqui fora, para vermos a diferença entre essas picaretas, então temos aqui, a caça elique, vamos formar essa pedra aqui, veio 300 pedras, não, 60 pedras, 20 pedras, melhor jeito, pensa no chão aqui, 150 pedras, a de aço endurecido, 120 pedras, ela é melhor, a caça endurecida, essa outra, 150, aquironte, basicamente, ela vai farmar o mesmo tanto, que a picareta aquironte, também parecido com a, das estrelas, só que a metade das estrelas, geralmente, dependendo do recurso, ela vai farmar um pouco mais, deve ser, está 10x aqui no servidor, então, basicamente, a picareta, é, de caça relíquias, ela vai ser a mesma, quantidade de farm, da aquironte, só que infelizmente, esta picareta, eu já testei, ela não farma metade das estrelas, então somente, com a de aço reforçado, ou, metade das estrelas, gelo preto, ou, a de, sangue escuro, que você vai poder farmar, metade das estrelas, mas enfim, é um pequeno, tudo bonito, que eu falei, a palestela bem bacana, meio ornamentada, e, mais um item interessante, que veio do passo de batalha, dessa vez, no passo passado, veio a, picareta de ferro, não de aço, ela nem foi no passo, foi um presente, que deu para a gente, agora, dessa vez, veio a picareta, ornamentada, dos caças-relíquias, então, tem até, que você fazer, para farmar, bastante recursos, mas enfim, com isso, chegando ao final de mais um vídeo, espero que gostasse mais desse, é isso aí, até a próxima, e valeu!